Olá, pessoal do Fórum 11 e Meia, espectadores aí, nossa comunidade do programa Fórum 11 e Meia. Hoje a gente teve problemas técnicos no YouTube, não só no nosso canal, parece que vários outros canais aí no mundo estão tendo problemas para transmissões ao vivo e a gente teve problemas técnicos aí no nosso Hangout, então a gente não conseguiu fazer a live de hoje, falei falhas aí, a gente está aí na tecnologia do YouTube, mas a gente está gravando esse vídeo para vocês poderem ver depois, compartilhar, para dar um alô ainda. Hoje eu estou aqui, Idrida Lourenço, aqui na redação da Fórum, Renato Alvai não iria participar hoje conosco e está comigo o Plínio Teodoro, editor de política da Fórum. Então a gente está aqui para falar as principais notícias aí de hoje, desta quinta-feira, 23 de maio de 2019, né, Plínio? Bom dia, Idrida, bom dia, campo progressista. Estou achando que o YouTube aí está sabotando a gente, hein, Idrida? A gente, Brasil 247, vamos ver o que está acontecendo aí. Vou dar um abraço para o pessoal aí que chegou a perguntar, inclusive, o Daniel vai perguntar, como é que está aí o pessoal do grupo perguntando, e realmente a gente teve esse problema hoje. Mas a gente sabe que as notícias não param, né, Idrida? A gente tem várias notícias aí que a gente está trabalhando aí no site, e ontem, né, para a gente abrir esse comentário aí, teve algo que é bastante importante dentro do contexto que a gente está vendo, que foi realmente concretizado a derrota do governo, em especial do Sérgio Moro, com aprovação lá na Câmara da MT-870, só que deixando o COAF fora, então, do Ministério da Justiça, né? Isso aí, o Moro já tinha acordado isso antes de ir para o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Bolsonaro. É uma condição que foi importante pelo Moro, né, para assumir a pasta, e essa pasta acabou ficando no Ministério da Economia, que é um ministério que realmente ela pertence, né? Se a gente for ver, desde que foi criado o COAF, ele sempre esteve atrelado ao Ministério da Fazenda, né? Daí, com essas mudanças todas, que surgiu agora o Ministério da Economia, que é capitaneado aí pelo Paulo Guedes, o COAF, então, ficou com o Paulo Guedes e não com o Moro. Embora, assim, o governo tenha minimizado essa questão, falando que o COAF vai continuar dentro da alçada do próprio governo federal ali, a gente sabe que isso representa, sobretudo, uma derrota pessoal para o Moro, que se envolveu pessoalmente, inclusive na articulação política, para ver se revertir essa situação, que já vinha sendo sinalizado pela Câmara, né? E o que a gente vê também, assim, é que o COAF é um órgão que, é um órgão que foi o grande responsável aí por todo o vazamento que a gente sabe hoje da família Bolsonaro, né? Da questão do Flávio Bolsonaro. Então, essa é a principal notícia que está aí permitindo hoje. Com certeza. E também teve outra derrota, né, para o governo Bolsonaro, além do COAF se manter na economia, a demarcação de terras indígenas ficou de fora da pasta da agricultura. Então, também representou aí mais uma derrota para o governo Bolsonaro. E essa questão do COAF também é uma derrota para o Moro, que tem toda essa desconfiança, né, sobre a imparcialidade dele, né, de conforme o COAF na pasta do Ministério da Justiça seria usada pelo ministro Sérgio Moro. Então, tem vários articulistas aí questionando justamente será que, né, os seus aliados teriam o mesmo, né, a mesma investigação, né, ele faria o mesmo esforço aí a descobrir movimentações financeiras ligadas ao grupo do presidente, né, então, aí gerava toda essa desconfiança do COAF realmente no Ministério da Justiça. E, além disso, o Moro comentou, né, Plínio, essa decisão, ele lamentou e disse que faz parte da democracia perder ou ganhar. Então, aí reconhecendo a derrota que teve na noite de ontem e que está fortalecendo aí o campo dos bolsonaristas no chamado às manifestações do dia 26, que, inclusive, com a pauta de ocupar o Congresso, justamente aí revelando essa falta de articulação, né, do governo com o Congresso. É, o que segura aí nos grupos, né, Dri, isso é importante, que, assim, o Moro foi lá nas redes sociais, reconheceu a derrota dele, mas o que aconteceu de muito expressivo nisso aí, né? É uma derrota do governo pela falta de capacidade de articular o próprio campo governista dentro do Congresso Nacional, né? Inclusive, teve, inclusive, deputados do próprio DEM, né, do Democratas, do Onyx Lorenzoni, que votaram contra, né, o projeto do COAF ficar sobre alcunha aí, sobre a pasta do Moro, né? Então, isso aí, a gente vendo isso, houve uma falta de articulação muito grande. Só que o que circula nos grupos de WhatsApp? Circula que, na verdade, é o Congresso que está boicotando o governo. E isso está se tornando muito perigoso, porque a gente viu essas convocações de atos por domingo, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso, algumas pessoas falam que vão ser um piásco, outras pessoas não acordam demais, mas uma coisa que é interessante, a gente subiu uma matéria aí agora há pouco, sobre o que está circulando nos grupos dos caminhoneiros, né, os grupos dos caminhoneiros, que é o movimento mais radical hoje de apoio ao bolsonarismo, né? Embora diga-se aí que ele está rachado, e realmente está, mas ainda existe uma grande estrutura desse movimento dos caminhoneiros alinhadas aí, né, alinhadas ao bolsonarismo. E o que que eles estão falando? Eles estão falando em fechar o Congresso, em colocar os cavalinhos, né, os cavalinhos, que é a parte da frente do caminhão ali, sem a parte de carga, em volta do Congresso Nacional, e desafiar realmente que seja guinchado, para justamente exercer essa pressão em cima dos congressistas. Mas a gente vê que, na verdade, o que está acontecendo, a gente até subiu hoje um artigo, né, uma matéria sobre o artigo do colunista do Globo, o Ascânio Selemi, que é a principal voz aí da família Marinho, dentro da estrutura Globo, que ele fala que quem mais atrapalha, na verdade, o governo, são os filhos e o próprio Bolsonaro, né, eles não ajudam essa articulação. A gente pode pensar em toda a estrutura de articulação com o Congresso Nacional, o que que o Flávio Bolsonaro ajudou? Nada. O que que o Eduardo Bolsonaro ajudou? Nada. O que que o Carlos ajudou? Nada. O Carlos só atrapalha, aliás, né. E o próprio Bolsonaro tem, assim, no começo da semana ele já falou, que essas críticas à política, né, dentro do próprio governo, essa crítica à velha política, isso só fortalece essa cisão cada vez maior, e a gente vê agora, essa semana ainda teve a questão do próprio líder do governo ter um embate aí com o Rodrigo Maia, e não conversar mais. Quer dizer, o Bolsonaro, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro das fake news distribuídas, o Congresso Nacional foi o grande vilão, mas a gente vê que, na verdade, é total falta de competência de governar. Governar o que que é? É dialogar, é abrir canais de comunicação, e esse governo faz isso, né, Adri? Pois é, o deputado Glauber Braga também falou, né, nesse sentido, os maiores adversários do governo são as disputas e brigas entre os membros da própria administração federal. Então, é realmente aí corroborando o que você está dizendo. E ontem também o presidente da UBS, Pedro Gorky, e a presidenta da Uni, Mariana Dias, também foram expulsos, né, da Comissão de Educação, que discutia os cortes, né, nas universidades com o ministro da Educação. E aí também repercutiu, desde ontem, aí, as cenas deles sendo retirados, né, na Câmara, também viralizaram aí na internet. E isso pode fortalecer aí o movimento para o dia 30 de maio, né, o 30M, que é o segundo ato aí contra os cortes na educação. E, Plínio, acho que a gente vamos ficando por aqui para dar um salve, né, para o pessoal. E, pode ter mais alguma notícia aí? Uma coisa bacana aqui que eu queria chamar a atenção, Adri, foi justamente, a gente estava falando, você estava com os estudantes aí, e foi o que aconteceu na McKinsey ontem, né, e o reitor acabou censurando aí um ato, os estudantes convidaram, tanto o Bolsonaro quanto o Bolos, para participar de um debate sobre a reforma da Previdência. O Bolsonaro, claro, não foi, né, da outra vez que ele já tinha sido, ele ia fazer uma visita à reitoria lá, os estudantes fizeram uma grande mobilização, e o Bolos foi convidado para esse debate lá na McKinsey, e o reitor não deixou que fosse realizado na McKinsey. O que aconteceu? Eles foram pumbar, Fraternidade 21. Exatamente, na Maria Antônia, né, na Maria Antônia, né, e fizeram sucesso total, mais de 500 estudantes participaram, outros ficaram fora, não conseguiram entrar, e é isso, né, é uma aula de democracia, eu acredito que cada vez mais isso vai ser necessário, a gente buscar espaços alternativos, porque a gente vê que a própria estrutura educacional está cada vez mais blindada, né, esse pessoal, por uma questão ideológica, né, esse governo, que é blindar os espaços que são de discussão, que são as universidades, então, já que não tem como ser dentro da universidade, que seja em frente, né, Dino? É, e lotou que teve gente que teve que ficar de fora, foi assim, as fotos estão realmente muito bonitas, e foi uma vitória aí dos estudantes, pelo pensamento livre, pela democracia, né, de poder debater com alguma liderança como o Boulos. E, bom, pessoal, a gente que fez questão aqui de trazer aí os principais destaques, tem ainda também aí um delegado, né, Plínio, da PF, que tentou obstruir as investigações sobre o assassinato da Marielle, né, que a gente também deu aí hoje na fórum, uma notícia aí bem triste também, porque eu dei mais de um ano após o assassinato da Marielle e do Anderson, até hoje a gente não sabe, né, quem mandou matar Marielle e Anderson. E aí, a gente vê como é que a estrutura está sendo colocada para barrar cada vez mais isso, né, André? Foi uma dificuldade muito grande para se chegar no autor dos disparos, daí a gente lembrando já que o delegado que fez toda a investigação, ele ganhou aí um bônus e foi fazer curso na Europa, né, foi tirado da investigação e agora chegou às mãos da Raquel Dodd, a Procuradora-Geral da República, esse relatório que ela própria pediu, né, para a Polícia Federal fazer uma investigação sobre a investigação, sobre como estava sendo investigado o caso, justamente em razão de suspeitas, né, que estavam havendo ali de... na questão da demora que estava havendo, do jeito que estava sendo conduzido, e nesse relatório que ainda ele foi divulgado uma pequena parte, só foi vazado uma pequena parte, a gente vai saber mais detalhes, mas diz que um delegado da Polícia Federal aí tentou destruir, levando uma pessoa que não tinha nada a ver com a investigação, para dar um depoimento, para mudar os rumos da investigação e com isso postergar cada vez mais esse inquérito, né. É realmente preocupante quando a gente pensa nisso, porque, assim, a gente vê que a própria estrutura de milícia está se fundindo com órgãos federais, né. A gente vê isso através de família e do presidente, a gente vê isso agora através de Polícia Federal, porque o que acontece? Para um policial, um delegado da Polícia Federal protegeu uma investigação que os principais suspeitos são milicianos, que, inclusive, alguns deles foram empregados, tiveram parentes empregados no gabinete do filho do presidente da República, é muito preocupante a gente saber que isso está acontecendo no Brasil, né. Então, a gente tem que se mobilizar, tem que ir para a universidade ou para o boteco, como foi o Douglas lá, a gente está entendendo a democracia, né, Dri? Com certeza. Então, valeu, Plínio, valeu, gente. Hoje, aí, pedimos desculpas pelos imprevistos técnicos e não podermos estar no ar aí, ao vivo, conversando com vocês pelo chat, respondendo aí, mas amanhã a gente volta e vamos ver se o YouTube resolve aí os problemas, a pane geral dos problemas técnicos aí. Valeu, Plínio! Valeu, Dri! Obrigado, Dri! Tchau! Tchau! Tchau!